E aí galera da T-Motors, beleza? Hoje estamos com uma Mercedes 190E que tem tudo a ver com, infelizmente, aniversário de morte de Ayrton Senna. Isso porque em 1984, para estrear o novo traçado curto de Nürburgring, convidaram todos os pilotos de Fórmula 1 para também testar o novo modelo da Mercedes-Benz. E o nosso ídolo Ayrton Senna, que era novato na época, ganhou esta corrida mostrando todo o talento que ele tinha. Só que o modelo testado na corrida era um 190E 16 válvulas, preparado pela Cosworth, que é uma preparadora inglesa, que a Mercedes na época fez uma parceria. E não só preparava o cabeçote, transformava-o em 16 válvulas, como também preparou e modificou pistões e outros elementos internos. E fazia o motor daquela época chegar a incríveis 185 cavalos de potência. E este carro, em questão, é um carro muito raro por aqui, tem poucas unidades que vieram importadas para o Brasil. Então fica dificultoso conseguir este carro para o teste. Mas este modelo que estamos testando não deixa de ser uma grande homenagem também ao nosso ídolo. Bom, confira agora em detalhes então, Mercedes-Benz 190E 2.3. E até a próxima. Bom, galera, essa versão conta com um motor 4 cilindros, ele tem 2.3 litros e 8 válvulas, conta com injeção mecânica, é uma injeção que abre com aumento da pressão da linha de combustível e tem um sensor também que controla o volume de ar. É um carro de tração traseira e conta com 136 cavalos a 5.100 RPM e um torque de 20,5 quilos a 3.500 RPM. E este motor tem uma saúde que não parece ter a idade que tem. É um carro que está muito bom, um carro que no painel tem 120 mil quilômetros, mas é sensacional a saúde do motor. E é esperteza mesmo, é um carro muito forte, muito ágil. E o legal também é que não parece ter 1.250 quilos. É um carro que a impressão que você tem é que ele é bem mais leve do que realmente ele é. Muito bacana o motor desse carro, gostei bastante. Bom, galera, é um câmbio automático de 4 marchas. Ele tem um sistema kickdown no acelerador, que é como se fosse o botão Sport mesmo dos carros normais, e os carros mais atuais têm isso, você afunda o pé no acelerador até o fim, ele tem um botão e ele aciona o Sport sem precisar no câmbio estar a posição Sport. Para a época isso é sensacional. Utilizando o botão tanto o kickdown quanto o botão Sport do câmbio, você consegue que ele reduza a marcha e segure a rotação até 6 mil giros. O que geralmente na versão econômica ele não faz, ele troca bem antes. Enfim, é sensacional para a época você ter um câmbio com botão Sport, com uma inteligência já, que antigamente para nós era desconhecido, né? E essa combinação motor e câmbio ajuda o carro a chegar de 0 a 100 em 11,5 segundos e ter uma velocidade máxima de 200 km por hora. O consumo desse carro fica em torno de 11,5 km por litro também. Com relação à estabilidade, é um carro que utiliza a suspensão independente nas quatro rodas. É a Mac Pearson na dianteira e uma Five Link na traseira. É um sistema de suspensão que é muito raro você ver quando o carro é tração traseira e este é um dos únicos carros que usa esse tipo de suspensão, mesmo sendo tração traseira. Enfim, como todo Mercedes que a gente dirige, testa e avalia, enfim, é um carro muito estável, mesmo tendo a idade que tem, o carro é muito bacana. Ele tem o sistema anti-roll que deixa o carro mais estável ainda. Enfim, é estável, é confortável, você consegue trabalhar bem legal com esse carro. O carro é sensacional, galera, é muito show mesmo. E o detalhe é bem diferente do que você tinha na época, né? Na época você tinha bastante carro aqui no Brasil com eixo de torção e a maioria dos carros não tinha essa estabilidade que este carro tem. Enfim, era anos-luz de um carro nacional. Galera, muito show este sistema de suspensão e o carro é muito na mão. Galera, quando este carro foi lançado, a Mercedes queria criar um carro que brigasse com os carros menores, com os carros compactos e então criou este carro que é bem menor e bem mais compacto com relação aos outros Mercedes. Os admiradores da Mercedes começaram a chamar este carro de Baby Benz. Porém, ele não só chama atenção pelo tamanho, por ser compacto. Ele tem todo um estilo característico. Ele é bem quadrado, ele tem as linhas bem retas. E, é claro, na dianteira, a identidade da Mercedes gritando no emblema em cima da grade do radiador. Os faróis bem grandes. Indo para a lateral do carro. Como eu disse, ele é bem quadrado na lateral, isso fica mais evidente. E com os spoilers laterais, enfim. Nesta versão, o carro vinha equipado com rodas de aro 15 polegadas. O dono deste carro colocou uma versão aro 16, uma versão acima deste carro, que deixou o carro bem mais bonito do que realmente é. E na traseira, a lanterna bem fina e também tudo muito quadrado, bem característico da versão mesmo. Galera, o carro é muito bonito. E o que mais me chama atenção e o que me faz mais ainda gostar do carro é realmente a história dele, que está vinculada ao Senna. Mesmo este carro não sendo a versão 16 válvulas, é um carro que, para mim, chama muito atenção com relação ao acontecido há muito tempo atrás com o meu ídolo, o Ayrton Senna. Não sei, enfim. O carro fica muito mais bonito ainda, parece. Galera, internamente, o carro é muito completo e muito bem acabado para os padrões da época. Com detalhezinha madeira no painel, bancos em couro. O banco de couro é na tonalidade bem clara, papelão de porta. O carro conta com ar, direção, vidros e travas que também travam o porta-mala. Porém, ela não é elétrica, ela tem um funcionamento por vácuo. Ela tem uma bomba de vácuo embaixo do banco, que abre e fecha as portas e também o porta-mala. Inclusive, ele também sobe a antena do rádio. E mesmo a Mercedes tendo criado este carro na época para ser um carro compacto, ele conta com um ótimo espaço interno, tanto atrás quanto na frente. O que me agrada bastante é a espuma do banco. É um carro muito confortável. E o porta-malas não é o maior de todos, mas é um bom porta-malas. Ele possui 410 litros. Bom, galera, acho que a curiosidade maior deste carro é quanto que ele vai dar de 0 a 100. A marca, eu peguei algumas informações, falam em 11,5. Eu acredito que vá dar isso pela idade do carro, até às vezes um pouco mais. Mas não tem como saber sem testar. Bom, galera, vamos lá, vamos testar o 0 a 100? Vambora! Isso aí, galera. Botão Sport. Vamos testar a máquina. Vamos ver quanto dá de 0 a 100. 100 por hora. Porra, galera, é isso aí. A marca ficou muito em cima do que realmente ela divulga. 11,67 segundos. Perfeito, na minha opinião, para um carro de 24 anos. É isso aí, galera. Bom, galera, este é um carro que eu particularmente gostaria muito de ter. É claro que eu teria. Não só por ser um Mercedes, mas por ter uma história vinculada ao Ayrton Senna. Que foi uma pessoa que eu admirei bastante, admiro bastante. E acredito que eu teria um carro desse para deixar na minha sala e não para usar. É um carro que, voltando ao canal, né? É um carro que, na época, oferecia muito mais do que o carro mais top. E você tinha a impressão, o status de estar numa Mercedes. Uma das coisas que eu gosto bastante desse carro é que toda hora que você está dirigindo o carro, toda a visão que você tem do vidro, você tem a visão da estrela de três pontos em cima do capô. Isso é uma coisa que é muito bacana. Enfim, galera, é muito bom o carro. O carro, mesmo tendo a idade que tem, é um carro que tem um comportamento perfeito. Galera, claro que eu teria. É isso aí, galera. Muito obrigado. Esse vai ficar como uma edição, uma versão especial do canal. Acredito, espero que vocês tenham gostado. Acredito que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, por favor, para ajudar o canal. E compartilhem o vídeo. É isso aí, galera. Lembrando que se beber, não dirija. Celular não combina com direção. E autódromo é sempre a melhor opção. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui. Fui.